E nesse momento a gente vai fazer um bate-papo com o Alessandro Faustino. Vamos falar do Assistec em Campo, que vai acontecer depois de amanhã, lá em Piranhas. Faustino, boa tarde. Boa tarde, Fabelli. Como é que tá a programação pro evento? Uai, a programação tá tudo vapor. Nós já organizamos o campo lá, hoje já tá, amanhã já vai começar a instalar as barracas, né? E tudo tá organizado lá e, se Deus quiser, na quinta-feira tá tudo pronto. Depois de amanhã é só receber o público, fazer as apresentações. Isso, depois de amanhã é só receber o público lá, que vai ser bem-vindo, né? O pessoal lá da região. É, eu já até acompanhei aí o pessoal de olho na previsão do tempo pra Piranhas. Não tem chuva prevista pela manhã, então tá tranquilo, né? Uai, isso é bom demais, né? É a nossa expectativa, né? Atender o pessoal lá, porque sempre a gente trabalhando nesse evento lá, se não chover, o pessoal vai aproveitar mais, né? Então, essa expectativa tá muito grande quanto a isso. Começa a partir de que horas? A partir das oito horas a gente já vai tá lá fazendo as inscrições, o pessoal já vai chegando, vai começar a rodar, a fazer o tour, olhando os produtos, olhando as variedades, né? E vai ter aquele momento assim que o produtor possa ficar de conversa mesmo ali, pra entender mais, fazer perguntas particulares ali, ele vai ter essa oportunidade? Vai, a gente tá organizando que o produtor faça o tour, né? E após o tour, nós vamos ter a palestra. Naquele momento ali, entre a palestra e o tour, o produtor pode tirar dúvida, conversar com as pessoas que vai tá apresentando. Durante também o tour, ele pode tirar dúvida tranquilo, sem problema nenhum. Mas vai ter um momento maior lá, que é a hora do almoço, que ele vai poder tá conversando com o pessoal e tirar toda dúvida possível lá. Agora vou fazer uma provocação. Até mesmo porque quem fizer parte do primeiro tour, até pra ele esperar a palestra, ele vai ter uma oportunidade, um tempo maior, pra ficar ali, observando, conversando, trocando ideias ali. Dúvidas sobre materiais de soja, sobre produtos agrícolas, sobre biológicos, que a gente tá já começando a fazer um trabalho maior naquela região, né? Com biológicos e com produtos foliares também. Então ele vai ter todo esse tempo aí pra tirar toda essa dúvida. Me trazem aí o Lima, traz ele aqui também, deixa eu falar com ele pra... Ele tá na organização junto? Coloca o microfone, não tem problema não. Você viu lá, né? Dó dica de que tá sem microfone, coloca. É, o Lima tá aí à frente, aí junto com a gente, organizando toda a parte estrutural. Nós confiamos aí na capacidade dele e tá indo, né? Tá indo bem. Até agora, aparentemente, tá tudo feito. Depois de amanhã vai descobrir. Vai descobrir. Mas assim, até agora, todos os trabalhos que a gente fez, esse é o primeiro Azteca em Campo em Piranhas, né? Nós já fizemos três aqui, três aqui, já tá aí. E tudo com a coordenação do Lima, então acho que... E os palestrantes, eles vêm com que temas? Então, vai vir o Leandro Amaral, né? Que vai estar falando sobre as dificuldades do produtor no agro, né? Porque o produtor tem que estar sempre... Ele tem que estar sempre focado nos cuidados que ele tem que ter, né? E o outro palestrante vai estar falando, o Goulart, vai estar falando sobre manejo de ervas daninas. Nós estamos com um problema muito sério na região, né? Amargoso, buva e agora o tal do pé de galinha. Então, ele vai estar falando muito sobre isso, como manejar e ter resultados. E olha, e quando se trata do pé de galinha, gente, os passarinhos estão trazendo tanta semente aqui pro meu gramado, que é assustador. Lima, boa tarde. Boa tarde. E como é que está essa parte de execução, de organização estrutural do evento? Bom, está tudo encaminhado, né? Inclusive, o pessoal já estão montando as tendas, né? O pessoal que vai fazer a comida também já está se organizando, os grids, está tudo organizado, né? Piranhas, né? É uma cidade muito acolhedora, né? E os produtores daquela região, eles têm necessidade, né? Porque o que acontece com as empresas? Elas focam mais em Jatai e Rio Verde, né? Então, foi uma ideia bem acertada essa da Assistec, né? A pessoa do Alessandro, em levar esse evento para Piranhas, que será o primeiro, que já está dando uma boa repercussão na cidade. Nós já temos empresas que já estão nos procurando para fazer o segundo Assistec em campo, né? Que será, a gente está aí, a gente estava conversando aqui em off, antes de entrar no ar, a gente está querendo colocar 20 empresas no próximo evento, no ano que vem, né? Então, vai ser sucesso. Todos estão convidados, né? Além da visitação a campo, vai ter também duas palestras, né? Essa de plantas da linha, que o Alessandro comentou. E também vamos ter o Leandro Amaral, né? Com o tema empresa a céu aberto, né? Que vai estar mostrando para o produtor que a fazenda, a propriedade dele, hoje ela tem que ser cuidada, tratada e administrada de uma outra forma, né? Então, é isso aí. E quem é que pode participar, Alessandro? Então, Fabiola, a gente que está no agro aí, eu convido o pessoal da parte de pesquisa, as próprias revendas que atendem lá, a região de Piranhas, os produtores agrícolas, né? Consultores, esse pessoal que a gente está convidando, pode participar tranquilo, sem problema nenhum.